E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurássico Vivo Galera, olha isso, pela primeira vez eu vou no evento do carro aí galera, o carro destruído aí Como é que é essa parada ali? Tá uma parada em inglês ali que eu não sei o que é galera Vamos colocar aqui um andar, beleza? Enquanto eu vou falando com vocês aí Eu gostaria galera, de pedir o like de vocês, dar uma ajuda aí pro Tubarão, valeu? Vou botar essa parada aqui, tá galera? Vamos botar essa parada aqui, beleza? Show de bola, não sei o que tem lá cara, não sei o que tem lá, vamos que vamos Então galera, o que eu pedi, eu ia pedir pra vocês dar o like, explode o like, se inscreve no canal, tá? E também dar um pulo no meu canal 2, tô postando jogo de futebol lá, o link tá aí na descrição Apoio o Tubarão com tudo, valeu? Então vamos lá galera, vamos ir sem enrolação aqui De 19 minutos, vamos botar um acelerar aqui, vamos ver o que tem aqui nesse carro destruído galera Porra, bolei agora esse carro destruído aqui, vamos ver se a gente vai fazer a festa aqui galera Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui, vamos ver se vai ser fácil, se vai ser difícil Rapaz, vamos lá, os escritos estão falando que porra, vem coisa top aqui cara, vem coisa top Vem aquela semente lá, diferente lá galera, ó E esse aqui a gente já sapeca aqui galera, veio E ela veio os dois, ó, show O que é isso aqui? O que é isso galera? É, eles estão atacando de longe hein Beleza, vamos comer uma frutinha aqui galera Tem que ficar esperto, vamos pegar as paradinhas deles? Vamos pegar as paradinhas deles? Que porra é essa galera? Rapaz, veio um montão galera Deixa eu na automática aí, come aí Show Rapaz, o que é isso moleque? Olha isso Qual é esse daqui? Velocirápido Mestre malandro Rapaz, aí ele tá virando por coisa, porra Tinha que matar o grandão né galera Tinha que ter matado o grandão aí ó Pega aí ó, deu até uma travada aqui galera Deu até uma travada aqui Beleza, show de bola Rapaz, serviram aquele ali? É novo no jogo, não tinha visto não Ih moleque, aí sim Será que tem mais galera? Será que tem mais aqui? O que é isso aqui? Presas Escama vermelha Rapaz Bagulho aqui é insano hein galera Bagulho aqui é insano Show de bola Ó esse pendrive aqui Vamos ver aqui ó Estamos com 99 de vida aqui ó Vamos andando aqui Pra gente ver qual é né Opa, não dá pra passar aqui não Vamos ver aqui Rapaz, o jogo aí Tem dois caixotes ali ó Tá bonito Vamos dar a volta aqui Sem penetrar a parada ali Parece que é pequenininha essa paradinha aqui hein galera Sentiu uma parada tremendo aqui aí Tá pegando fogo Tá pegando fogo Mas vamos lá Vamos dar a volta aqui Vamos ver se a gente matou todo mundo Pega essas pedrinhas aí Depois a gente pega essas paradas aí Depois a gente pega né galera Eu quero mais é bagulho de fruta né Porque tá vendo as paradinhas ali ó Olha quanto Gastei comida pra caraca Vamos ver a nossa roupa É, gastou bastante roupa ali Mas tá bom Nossa roupa sustentou ali legal Rapaz Pega aí Pega aí Boa, boa garoto Ó, eu acho que não vem mais nada não Vamos ver esse caixote aqui Que tem nesse caixote aqui Olha isso O diferente galera ó Bonitão Malandro Parece até um bagulho pra botar Opa Chave aqui Beleza Show de bola Vamos jogar as paradas pra lá Vamos jogar as paradas pra lá Vamos jogar aqui ó Pen drive Relógio Isso aqui Vamos jogar o dente pra lá Beleza E o carretel Vamos jogar né galera Ó, tem outra paradinha aqui Show de bola Vamos pegar aqui Ih moleque Aí sim galera Aí sim Que porra é essa aqui galera Parece ser um papel higiênico isso aqui mano Atadura para dinossauros Armadura firme ó Beleza Show de bola Vamos pegar aqui Beleza Show Vamos pegar aqui o outro aqui Isso aí galera Isso aí Vamos jogar tudo aqui É uma lote galera Tem mais papel higiênico ali hein galera He he E aí o carro O carro também dá hein galera Ó, boladão aí o carro aí Boladão aí galera Pela primeira vez no carro aí Dá pra tirar um printzão aí Vou tirar um print aqui ó Show Tirei um print nosso aí Porque aqui vai ser carne de pescoço mesmo E nós vamos pegar essa parada aí hein galera Vamos lá Vamos com tudo aí Show de bola Opa Ah Aqui a semente aqui galera A semente aqui de seringueira aqui Beleza Show Vamos jogar essa parada lá Vamos jogar pra lá Pra lá Beleza E vamos 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 partir pra nossa Aqui pegamos tudo Beleza Pegamos tudo Vamos pegar ali Vamos deixar tudo no carro Vamos dar uma farmada aqui Será que a gente consegue Parada de seringueira aqui Nessa parada aqui Será que tem árvore de seringueira Acho que não tem árvore não hein Eu acho que a árvore deve ser liberada só depois Beleza Vamos jogar pra lá Vamos jogar pra lá Essas paradas aqui Pendrive Ih, não dá pra jogar tudo não hein galera Quer ver ó Isso aqui Tem uma aqui A gente joga pra cá Depois a gente vê que a gente vai jogar fora Ih moleque Beleza Vamos botar um Vamos começar Ih, tem umas pegadas ali no chão ali Viu Olha lá galera Que top cara Top mesmo Eu quero fazer Uma machadinha aqui Pra gente fazer uma brincadeira aí Machadinha E depois picareta né galera Tem que farmar a parada toda aí Que tem que Ficar como galera Subir XP né galera Toma 52 Falta bastante ainda Mas nós vamos que vamos Tá galera Vamos que vamos que Nós aqui é insano mesmo Galera Insano Beleza Isso aí Opa Aí sim Vamos ver se dá pra Não dá não Falta só uma pedrinha Pra gente poder fazer a picareta Opa Picareta aí ó Vamos fazer a picareta aí Vamos subir aí nosso XP Bonitão aí Boladão galera E vamos que vamos Tá galera Vamos que vamos Que aqui nós é Insanidade pura mesmo A gente não tem tempo ruim Isso aí ó Pega aí tudo aí Ih moleque Rapaz Semente de seringueira Rapaz Semente de seringueira Beleza Vamos farmar Vamos zerar esse evento aqui Galera Vamos zerar esse evento aqui Que vocês sabem que O ideal é subir XP Quando você ficar full Não precisa mais dessas paradas aqui Só pra você Fazer a sua base Tá galera Mas pelo que eu tô vendo aqui Aqui eu não vou levar nada não Só vou levar aquelas paradas novas Que eu encontrei cara Acho que não vai dar na mochila não galera Olha isso Deu até aqui Tem bastante coisa aqui cara Tem bastante coisa mesmo Tudo juntinho aí Boladão É Quebra essa daí Essa daí não tem que levar Porque essa daí é importante Fazer ferro Fazer ferro Deixa no comentário Deixa no comentário O que vocês acharam do evento aí cara Eu achei até que não é difícil não O problema é que eles vêm tudo de uma vez né cara Então tem que vir preparado de comida aí Pra não dar mole Mas aí você bota no automático E vai de boa né galera Vai de boa Vamos ver aqui como é que tá Nosso inventário aqui ó Tá Estamos com bastante coisa ali Show de bola Ih Eles tudo morto ali Tubarão fez um estrago Cara Fez um estrago Primeiro dia aqui no No evento aí do Do carro batido né galera Carro tombado Carro destruído Como é que é Fala a tradução aí pra mim galera Fala a tradução aí Quem saca de inglês Valeu Então vamos lá galera Vamos lá Pô essa pedra aqui tá grande hein galera Não é impressão minha Não não É impressão minha Me todas são iguais Vamos ver aqui se essa habilidade aqui melhorou alguma coisa Não não melhorou não Galera Próximo vídeo aí vai ser o projeto tá Pro novos projetos aí pra gente aí Valeu Essa vai ser a grande ideia aí Vai ser o que a gente vai fazer aí Novos projetos tá Beleza Vamos lá Vamos com tudo que Aqui nós é carne de pescoço E vamos que vamos né Beleza Isso aí Quebra tudo garoto Quebra tudo aí Rapaz Com uma paradinha pequena Aí tem muito recurso Cara Dá pra subir um XP legal aqui tá E eu matei muito Dinossauro ali E ajuda a subir o XP Cara aquele ali Aquele ali era sinistro Malandro Viu quanto ele tinha de vida Cara Rapaz Eu não consegui ver De quanto tinha vida Não se não me engano Tinha uns 300 de vida Cara Aquele velocirápio lá Parece que era o líder deles Cara Eu postei Um vídeo lá galera Falando um clipezinho Do comercialzinho Falando sobre Essa parada aqui né galera Que ia ter os líderes né Que seriam mais fortes Que seus irmãos Achei uma parada interessante Interessante mesmo Beleza Cara tem muito recurso aqui galera Vamos farmar tudo que tem direito aí Galera Eu vou deixar farmando aqui Valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Foi E aí Eu vou deixar farmar tudo que tem direito aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.